A cor das viaturas do INEM tem por base uma norma europeia dedicada exclusivamente às características dos veículos de emergência. Foi assim escolhida esta espécie de amarelo fluorescente e que tem o nome de código, HAL-1016. É importante mencionar que a escolha por esta cor tem uma explicação de natureza científica. Na sequência de estudos realizados, ficou demonstrado ser o olho humano particularmente sensível ao amarelo HAL-1016, permitindo uma identificação muito mais rápida dos veículos prioritários. As ambulâncias do INEM são amarelas porque em movimento a sensibilidade do olho humano é maior para o contraste amarelo e azul. E tem a ver também porque o olho tem uma película, uma porção sensível à luz e à imagem, que é a retina. E no caso do olho humano, a porção central da retina é sobretudo sensível ao vermelho e ao verde e um pouco mais perifericamente ao amarelo e ao azul. Ora, em movimento de qualquer objeto, se for amarelo e azul, é mais facilmente detectável, neste caso pelo olho humano, qualquer outra cor. Diversos países comunitários já adaptaram ou estão em fase de adaptação das suas ambulâncias a esta cor. O INEM iniciou o processo de mudança da cor em 2004, sendo que hoje em dia as ambulâncias do Instituto são já carinhosamente apelidadas pelas pessoas como as Amarelinhas do INEM.